Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... ...teastro-finistério. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 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 Vamos revistar os passageiros. Se alguém estiver descarregando... A Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 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 O que aconteceu? O senhor estava vivo, não estava? Ou será que... Estava vivo, sim, senhor. O assassino só pode ser um de nós, né? Mas qual? O senhor precisa desmascará-lo. Para começar, Zezinho, conversarei com você. É costume você apanhar o ônibus no meio de um caminho? Minha família mora na estrada Rio Petrópolis. E quando começam as viagens de noite, eu sempre fico lá. Era 11h50 quando você embarcou. Conte-me exatamente o que aconteceu. Ué, inspetor. O senhor mesmo viu. O senhor estava sentado no primeiro banco, logo atrás do chofé. Não, não, não vi. Depois que você começou a apanhar as outras passagens atrás de mim... Saiu do meu raio de visão. Bem, depois que subi no carro, apanhei a sua passagem... E as duas daquele casal que viaja no segundo banco à direita. Fui seguindo em frente e na direção da traseira do ônibus. E recolhendo as outras passagens. Este carro é o menor da companhia e tem 32 lugares. 32 lugares e apenas 8 passageiros. Por que tão pouca gente? É que é o último ônibus de Petrópolis e nunca anda muito cheio, não. Mas essa noite veio ainda mais vazio, sabe, inspetor? O carro vai de Petrópolis ao Rio em pouco mais de uma hora. Não acho. Cada freada do ônibus quase me tira do lugar. Continue. Como foi que você encontrou o cadáver? Foi assim, inspetor. Eu fui indo, recolhendo as passagens, até essa senhora vestida de preto que parece viúva. Não é viúva não, hein? Sou solteira e muito me orgulho disso. Como o senhor vê, o banco dela é o penúltimo à esquerda. E quando ela procura a passagem na bolsa, fui falar com o velho no último banco à direita. Ele tinha a cabeça caída sobre um jornal, aberto nos joelhos. Perguntei o que é que ele tinha na mão e não me respondeu. Aí vi aquele sangue todo na frente da camisa. Aí um susto, inspetor. Foi então que mandei o Valdemar parar o carro. O resto, o senhor já sabe. Eu estou vendo pelos seus documentos que o senhor se chama Armando. Esse senhor é o seu comerciário no Rio e essa aqui é minha esposa, Eleni. Nós não sabemos de nada, inspetor, de nada. O que foram fazer em Petrópolis? Nós tiramos o domingo para um passeio e agora estávamos de volta. E como já disse a Eleninha, nós não sabemos de nada. Por acaso não conhecia a vítima? Não, não. Nunca vimos aquele pobre homem. Por que tanta certeza, Dona Eleninha? A senhora nem olhou para ele? Nós o vimos quando ele embarcou no ônibus acompanhado por uma mocinha e uma empregada. Senhor Armando, o senhor me disse que é comerciário. Sim, senhor. Eu sou gerente de uma loja em Copacapana. E é a primeira vez que me vejo envolvido num crime dessa natureza. Imagino. Por acaso, os dois viajam neste segundo banco à minha direita e eu pude controlar os seus movimentos. Sei que não se levantaram durante a viagem, não é verdade? Sim, não saímos dos maus lugares. Nem eu, nem meu marido. É, nós não saímos. Portanto, não poderíamos ter apunhalado, velho. Claro. Já sabe que foi usado um punhal? O fiscal da companhia estava dizendo... Ou não estava? Não, sim. O rapaz falou de uma faca, espetorei. Bom, é o menos que um punhal, né? Para dizer a verdade, ainda não sei qual foi a arma do crime. Também poderia ter sido um estoque. Um estoque? O que é isso? É uma lâmina comprida e fina, disfarçada. O senhor diz isso por quê? Por causa do meu guarda-chuva? Ora, por favor, espetora, pode examiná-lo. O cabo do meu guarda-chuva não esconde nenhum estoque, não? Eu sei, senhor Armando. Dê mecanas o seu endereço no Rio. É possível que tenham de ser chamados à delegacia para prestar novo depoimento. Porra! Meu nome é Asgrunus, perdoa. Como vê, eu estou viajando sentado na terceira fila de poutonas. Duas cadeiras atrás do senhor. Ora, se... Se matar o senhor Ismael na última fila à direita, eu nunca poderia estar envolvido no crime. Quando o senhor se levantou há pouco e foi ver o cadáver, notei uma expressão curiosa em seu rosto. Reconheceu morto? É... Bem, espetor, realmente eu o conheço. É o senhor Ismael Carvalho, o viúvo milionário de Petrópolis. Pelo que sei, eu moro com a sobrinha numa mansão lá na... É ali no bairro da Mosella. O senhor também mora em Petrópolis? Não, não, senhor. Eu fui passar o domingo com meus pais. Mas afiança-lhe que não tinha intimidade com o senhor Ismael, não, senhor. Apenas o conhecia de vista. Por isso, eu não tinha nenhum interesse em matá-lo. Por enquanto, ainda não o acusei de nada, senhor Asdrubal. E já é a segunda vez que o senhor se defende, mesmo sem ser atacado. Bom, eu sei como é a polícia. Mas o senhor não poderá me envolver neste crime, não, senhor. Eu não sou ladrão. Não sou um ladrão capaz de apunhalar um homem para roubá-lo a carteira. Aliás, o senhor já viu que eu não possuo, senão, 304 cruzeiros. O senhor não se levantou do seu lugar nem por um instante? Nem por um instante. Eu estava lendo quando apareceu o fiscal. Diga-me uma coisa. O senhor teria visto quando a sobrinha do senhor Ismael subiu ao ônibus para se despedir dele? Eu repito que estava lendo jornais e não vi nada. Se eu tivesse visto a sobrinha, teria reconhecido o tio. Mas eu tenho uma pista para o senhor. Ótimo. Qual é a pista? Eu sei que o senhor Ismael costumava andar sempre com a carteira recheada e tinha uma mania muito desagradável. Ele adorava exibir o dinheiro para os estranhos, onde quer que se encontrasse. Talvez isso tenha contribuído para que o matasse, né? Talvez. Resta saber a quem foi que andou mostrando a carteira antes de embarcar para o rio. Bem, doutor, eu me chamo Jesse. Eu também conhecia o senhor Ismael de vista, mas eu nunca tive intimidade com ele. Eu passei o domingo em Petrópolis passeando e volto agora para casa. Também conhecia a vítima, senhorita. Por que não disse antes? Bem, eu fiquei um pouco assustada. Foi isso. Mas eu creio que já ouvi em Petrópolis. Eu pensei que ele fosse um inválido pois estava acompanhado por uma mocinha e uma criada. A senhorita é artista? Não, eu sou professora. Todas as semanas vou ao Petrópolis para passear. Sozinha? O senhor suspeita de que eu tenha matado o pobre velho para lhe roubar a carteira? Mas que absurdo, inspetor. Viajo aqui no terceiro banco a contar da frente. E a vítima foi assassinada no último banco. Estávamos separados por quatro filas e poltronas. Eu sei. Não se levantou daqui depois da partida. E apenas me levantei uma vez para apanhar uma revista que tinha posto na rede. Pus-me de pé, apanhei a revista e voltei a me sentar. Se não me engano, nessa ocasião, o senhor Ismael estava lendo o jornal. Ah, chegou a vê-lo. Ah, sim. Pelo reflexo do vidro da outra janela. Eu pensei que ele ainda estava vivo e li um jornal. Quando foi isso? Logo depois que o ônibus saiu? Deixe-me ver. Ah, uns dez minutos depois. Ele estava com a cabeça levantada e o jornal nas mãos. Quando o fiscal o encontrou morto, já estava com a cabeça caída para a frente e o jornal no chão. Espetor, sabe o que isso quer dizer? A senhorita sabe? Quer dizer que o mataram entre a hora em que o vi e a hora em que o fiscal o encontrou. Ou seja, entre as dez e quarenta e as dez e cinquenta. A senhora, quer dizer, a senhorita está sentada no penúltimo banco da esquerda, não é, dona Cotinha? Bastava virar a cabeça para assistir ao crime. Eu não vi coisa alguma e por um simples motivo. Estava dormindo quando mataram o pobre homem. Só acordei quando o fiscal me sacudiu. E antes do ônibus sair? Aquele senhor entrou e foi se sentar no último banco. Com ele entraram uma mocinha e uma empregada. As duas se despediram do cavalheiro e desceram. Aí ele abriu o jornal e começou a ler. Quando o ônibus partiu, a mocinha do lado de fora acenou para o homem através da vidraça. E ele correspondeu. Depois disso eu caí no sono e não vi mais nada. Eu nunca esperei que acontecesse uma coisa destas. Não conhecia a vítima, dona Cotinha? Para mim era um passageiro como outro qualquer. Está claro que se eu soubesse que iriam matá-lo, eu teria ficado com os olhos bem abertos. Imagine se o monstro quisesse me matar também. Eu sou justamente o passageiro que viajava mais próximo da vítima. Exatamente, senhor Anísio. Posso conhecer a sua profissão? Eu sou corretor de imóveis. Há dois dias que estava em Petrópolis vendendo os terrenos e volto hoje para o Rio. Enquanto ao velho que mataram aí no banco de trás, eu não conheci e não me aproximei dele. O senhor me parece um pouco assustado. Não, não. Eu não estou assustado. É que eu tenho vontade de fumar e meus fósforos acabaram. Tome fogo do meu esquerdo. Obrigado. Que desejo saber mais, hein? Por acaso não teria visto alguém se aproximar do banco dos fundos depois que o ônibus partiu de Petrópolis e antes de entrar o fiscal? Ninguém se aproximou da vítima. Eu tolho a minha palavra. Como poderiam ter assassinado o velho se ninguém esteve perto dele o bastante para cravar-lhe um punhal no peito. Não sei, senhor Anísio, mas o fato é que o assassinaram. O que foi? Por que estameceu? Ao dar com os olhos do chofer cravados em mim através do espelho retrovisor, eu não sei porquê, eu senti um arrepio. Já reparou como o nosso chofer tem cara de assassino? Pode ser, senhor Anísio, mas pela lógica, é o único que tem um ânimo. Com licença, inspetor. Sente-se, dona Cotinha. Aqui na poltrona ao lado. Senhor. Então, lembrou-se de alguma coisa? Teria acordado e visto? Não, não. Eu não costumo mentir. Mas há um mentiroso neste ônibus. De mentiroso a assassino, a diferença não é muita. A quem se refere, dona Cotinha? Àquela sirigaita dos olhos pintados, inspetor. Eu creio que o nome dela é G.C. O fiscal me disse agora mesmo que ela afirmou conhecer a vítima apenas de vista. Pois é mentira. Ela conhecia o senhor Ismael e muito bem. Pode provar? Se meus olhos servem de prova, posso. Hoje à tarde, no jardim, eu vi aquela deslambida conversando com o pobre homem. É mesmo? Sim, senhor. E quando a senhora os viu, estavam sozinhos? Só os dois, claro. E pareciam dois namoradinhos. Fale com ela, inspetor. Quero ver se tem coragem de negar na minha cara. Realmente eu conhecia o senhor Ismael, inspetor. Mais do que isso, eu estava quase noiva dele. Devia ter falado. Bem, Ismael era muito mais velho do que eu e... E tinha escrúpulos em aparecer em público de braços dados comigo. Eu gostava dele, é claro, mas... Eu nunca seria capaz de... Bem, ele... Ele estava decidido a se casar comigo. Deu-me presentes valiosos e... E hoje íamos nos encontrar no rio depois da chegada do ônibus. Ismael não quis viajar a meu lado com medo de uma certa pessoa. Medo de uma certa pessoa? Sim. Aquele passageiro do terceiro banco. O senhor Asdubal, que o conhecia de vista. Ismael não queria que nos vissem juntos. Por isso viajávamos em bancos separados. Mas eu... Nem por um momento me aproximei dele. Depois eu não tinha motivos para matar o inspetor. Muito pelo contrário. Com a morte do velho... Deixei de ser a sua herdeira. Muito bem, pessoal. Estamos entrando na rodoviária Novo Rio. Tomei nota dos nomes e endereços de todos os passageiros. Estão todos livres. Mas poderão ser chamados mais tarde como testemunhas. Você, Zezinho, desça na frente e telefone para a polícia. Eu ficarei tomando conta do corpo enquanto não chegam os peritos. Vamos descendo. E não façam escândalo, hein? Ninguém precisa saber. É, Zezinho. É, Zezinho. É, Zezinho. É, Zezinho. É, Zezinho. Aqui, me dá o seu endereço, viu? Hã? Mais tarde eu quero ir falar com o senhor. Oh, você não passa de um chofer de ônibus? É, peraí. Eu lhe devo... Por que que lhe devo dar o meu endereço? Não temos nada para falar. O que que há, pai? Isso é o que você pensa, viu, você? Eu sou seu amigo. Foi por isso que eu não contei ao inspetor aquilo que vi pelo espelho do carro, viu? Vamos, vamos. Ah, o que que há? Não adianta tremer, não. Eu quero apenas o seu endereço. Tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Assassinato na Rio Petrópolis. Senhorita Ana Lúcia, meus pêsames, suponho que já lhe tenham dado a triste notícia. Sim, inspetor. E desci de Petrópolis logo que soube. Foi mesmo um assassinato? É que meu tio sofria do coração de maneira que eu perfei... Não foi ataque cardíaco. A vítima tem um profundo ferimento no peito. Mas não encontramos ainda a arma do crime. Estou à espera do laudo da necropsia. A senhorita era sua única parente? Sim, inspetor. Tio Ismael veio do sul e todos os outros membros da família ficaram por lá. Além de meu tio, era também meu padrinho. Ele gostava muito de mim. E creio que o resto da família tinha inveja. Ajude-os a encontrar o assassino. Só podia ter sido latrocínio. Titio não possuía inimigos. Mas viajou para o rio com 40 mil cruzeiros na carteira. É muito dinheiro. Ele andava sempre com a carteira recheada e não a escondia de ninguém. Possivelmente algum passageiro do ônibus soube disso. Possivelmente. Mas ainda não consegui descobrir o culpado. A senhorita esteve presente ao embarque da vítima. Reparou em alguma pessoa conhecida entre os demais passageiros? Não, senhor. Titio vinha ao rio contratar um pintor para reformar o palancete. Quando embarcou no ônibus não se mostrava preocupado. Ninguém podia adivinhar. Eu e Esmeralda, nossa governanta, despedimos-nos dele dentro do ônibus e o deixamos às voltas com o jornal. Pouco antes do ônibus partir, ele ainda me acenou através da vidraça. Ele estava perfeitamente bem. Eu não compreendo. Eu não posso compreender. Conhece a senhorita Gessy? Já ouviu seu tio mencionar esse nome? Parece-me que era uma vigarista de quem Titio queria se livrar. Mas nunca vi pessoalmente. Por quê? Porque a senhorita Gessy viajava no mesmo ônibus. Mas não consigo ligá-la ao crime. A morte do meu tio tem que ser vingada. Se o senhor me permite, eu estou disposta a oferecer uma recompensa a quem denunciar o culpado. Nós do Departamento de Polícia Judiciária não aceitamos gratificações por haver cumprido o nosso dever. Com isto, quero dizer que eu mesmo descobrirei o culpado. O que foi que você viu? Ô, senhor, Anísio, o senhor sabe, dirigir um ônibus pra mim, isso é questão de hábito, né? Por isso, eu estava olhando pelo espelho retrovisor quando o senhor se levantou do banco e se virou pra trás, inclinando-se sobre aquele velho. Bom, quando o senhor não contou isso ao inspetor, eu aqui imaginei logo a história, né? Bom, e agora, senhor Anísio, eu quero uma nota pra calar a boca. Morou? Eu não lhe darei nenhum centavo. Como? Eu não matei o velho. Espera, senhor Anísio. Eu virei-me para ele apenas para pedir fogo. Ah. Você pode não me acreditar, mas eu me... A polícia também não vai acreditar, mocinho. Ou você me paga ou eu vou contar tudo ao inspetor, tá? Espere. Eu pagarei. Ah, bom. Mas eu não tenho muito dinheiro no apartamento. Espere até amanhã, sim. Amanhã de manhã eu volto aqui e lhe darei dez mil cruzeiros. Certo. Certo. O senhor está muito enganado, inspetor Santos. Eu nunca usei chapéus com alfinete. Além disso, fique sabendo que ontem, durante a viagem de ônibus, nem sequer usava chapéu. Desculpe, dona Cotinha, mas eu suponho... Era só que faltava o senhor me enver... ou ver no crime. É assim que me paga depois de eu ter denunciado aquela mentirosa, é? Vai ver que foi ela. Olha o meu apartamento, inspetor. Graças a Deus tenho posses e não preciso andar roubando as carteiras dos outros. Quem é a hermerenciana? Sou eu, Cotinha. Boa tarde, senhor Anísio. Até as pedras se encontram. O senhor Anísio ficou de me visitar hoje para me ajudar a fazer um negócio. Eu suponho que, pelo fato de nós sermos conhecidos... Mas não tem nada a ver com a morte daquele velho. A dona Cotinha está interessada em comprar um apartamento de laranjeira. Perfeitamente, dona Cotinha. Desculpe-me o aborrecimento, mas eu já vou. Passe bem, senhor Anísio. Passe bem. Voltaremos a ver-nos. O que é que você quer, meu bem? Eu estou numa enrascada. Eu preciso urgentemente de 10 mil cruzeiros. Eu não lhe posso explicar do que se trata, mas eu preciso... 10 mil cruzeiros? Não, só amanhã, quando os bancos abrirem. 10 mil cruzeiros. Quem é? Sou eu, senhor Anísio. Fiquei aqui na Calçada à sua espera. Vamos até o Departamento de Polícia Judiciária. Tem algumas perguntas a fazer. Eu... eu... Está bem, inspetor. Eu já conhecia Cotinho há algum tempo e vamos nos casar. Bem, mas isso não quer dizer... Também descobri que você já esteve preso, rapaz. Você já respondeu ao processo por crime de fuga. Mas isso foi há muitos anos. Mas eu estou regenerado, inspetor. Melhor ele contar tudo. Estou sendo vítima de uma chantagem. O chofer de ônibus pensa que eu matei o sujeito e me pediu dinheiro para ficar calado. Mas eu não o matei. Apenas lhe pedi fogo para o cigarro e ele já estava morto. O chofer viu você falar com a vítima? A que horas? Uns 15 minutos depois da partida. Voltei-me para cima das costas do banco e... E vi que o passageiro do último banco estava morto, coberto de sangue. Agora, como eu sou um ex-presidiário, eu fiquei com medo e não disse nada, espetor. Mentira, mentira, senhor inspetor. Eu apenas lhe pedi um dinheirinho por ser amigo dele. A verdade é que eu vi esse cara matar o velho. Viu matar o velho ou apenas pedir fogo para o cigarro? Não, bom, quer dizer, senhor inspetor, isso é o que ele diz. Matou, sim, matou. Senão não teria ficado com tanto medo. Esse cachorrão me chamaram a mim de chantageista. A mim é o que... Você está preso por tentativa de chantagem. Acompanhe minha delegacia. É, tá bom. Eu sabia que acabava dando fora. O rapaz tem razão, inspetor. É isso mesmo, eu pedi o dinheiro a ele. Mas o senhor tem certeza de que não foi ele, inspetor? Não acredito que tenha sido o senhor Anísio, mas será fácil verificar. Logo que puder, voltaremos ao ônibus. Quero examinar o espelho retrovisor. Você me dirá então se o rapaz podia ter apunhalado o velho. É, inspetor, tem razão. As costas dos bancos são bastante altas, né? É, isso é, tem razão. Se o rapaz não deu a volta ao banco, não poderia alcançar o velho com uma apunhalada, né? Também, eu não via ele erguer o braço. Para lá, isso não via. É, não foi ele que matou o cara. Armando, 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 eu estou falando com você, Armando. O que é? Larga essa revista e preste atenção, Armando. Eu tenho uma coisa para lhe confessar. Mas o que é? Armando, eu, eu, eu roubei os 40 mil cruzeiros. Então, então foi você quem matou o cara? Não, 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 Deus me livre, meu irmão. Eu apenas roubei o dinheiro. Você estava lendo e não percebeu. Mas fui eu quem tirou o dinheiro na carteira e, por favor, Armando, compreenda. Eu pensei que alguém tinha perdido a carteira. Depois, quando falaram em crime e no desaparecimento do dinheiro, eu fiquei assim com medo e joguei a carteira vazia debaixo do outro branco. Mas eu confesso, não fui eu. Marilina, você estava doida. Isso foi um roubo. E quando desculpe, eu ia não pensar que nós... Mas não, que você matou o velho. Ah, meu Deus, nós temos que devolver esse dinheiro. Se a carteira estava no chão, claro. E alguém acreditará nisso, meu amor? Quem? Muito menos a polícia. Mas... Se nós devolvermos o dinheiro, o inspetor vai pensar que fomos nós os assassinos. Não, mas... Quem? Boa noite, senhor Armando. Sou eu. Boa noite, dona Eleninha. O inspetor Santos, tem uma mandadinha frente. Por favor. A que devemos o prazer? Não é um prazer, senhor Armando. É uma obrigação. Vim buscar os 40 mil cruzeiros do falecido senhor Ismael que sua esposa carregou dentro da blusa. Claro que nós íamos devolver esse dinheiro. Nós não somos ladrões, espetor. E muito menos assassinos. Assassinos eu sei que não são. Mas imaginei que dona Eleninha se tivesse escapado com o conteúdo da carteira dentro da blusa. Senhor Ismael. Espetor, eu, eu, eu encontrei a carteira com dinheiro no piso do ônibus, espetor. Alguém a jogou ali, certamente, mas... Isso dá a entender que o roubo ocorreu antes do crime. Ou será que nós estamos enganados em alguma coisa fundamental? Eu vou conversar de novo com dona Cotinia. Eu só lhe contei o que vi porque eu não sou mentirosa. Eu vi o senhor Ismael se despedir da sobrinha e abrir o jornal, colocando-o sobre o joelho. Depois a moça e a empregada desceram e o chofer fechou a porta do ônibus. Não havia mais ninguém junto da vítima no momento em que a sobrinha se despediu? Não, senhor. Não havia mais ninguém ali. A moça desceu e acenou para o tio através da vidraça. Aí o senhor Ismael sacudiu a cabeça num cumprimento e voltou a ler o jornal. Ah, ah, sim. Lembro-me de outra coisa. Enquanto o velho se despedia da sobrinha, através da vidraça, o chofer do ônibus fez uma careta. O chofer fez uma careta? Sim, senhor. E deu um arranco no ônibus tão violento que eu quase saltei do lugar. Muito obrigado, dona Cotinia. A senhora me deu a solução do mistério. Por que mandou me chamar, inspetor? Já não basta que eu tenha passado a noite no xadrez. Sente-se, Valdemar. Com licença. Conhece a senhorita Ana Lúcia? É a sobrinha do homem que foi assassinado. E eu conheço, inspetor. Eu não assassinei ele. No entanto, a chave do mistério está com você. Comigo? Sim. Por que se encontrava tão mal-humorado na hora da partida de Petrópolis? Não, inspetor. É o negócio. Eu sou sempre assim, sabe? A vida pra mim é uma droga. Disseram-me que você estava tão zangado que arrancou violentamente com o ônibus, atirando os passageiros para trás. Por quê? É meu costume, né? Arranco e freio pra valer. Os passageiros que se aguentam. Quer dizer... Quer dizer que foi isso que lhe deu a solução do mistério? Foi isso. Eu perguntava a mim mesmo como é que o morto poderia ter cumprimentado a sobrinha com a cabeça na hora da partida. Agora já sei como foi possível. Mas o que está dizendo, inspetor? O morto? Oh, perdão, mas meu tio ainda estava vivo quando eu me despedi dele. Mataram-no depois da partida, durante a viagem. Isso foi o que todos nós pensamos, senhorita Ana Lúcia. Mas não é a verdade. Depois de chegar à conclusão de que nenhum dos passageiros do ônibus poderia ter cometido o crime, só me restava examinar o caso por outro ângulo. Na verdade, foi a senhorita que matou o seu tio. O senhor está maluco. Deixei-te o tio bem sentado no banco. Ele até falou comigo na hora da partida. Representando uma comédia. Eu vou lhe contar como as coisas se passaram, senhorita. Logo depois que seu tio se sentou no banco trazendo o ônibus, a senhorita lhe enfiou um estilete no coração, abafando-lhe o gemido com a mão, enquanto simulava abraçá-lo. A empregada não viu nada porque estava no meio do corredor à sua espera e desceu antes da senhorita. Seu tio sofreu do coração e morreu instantaneamente. Então a senhorita guardou de novo o estilete na bolsa e despediu-se, descendo do ônibus e deixando atrás de si apenas um cadáver. O senhor não pode provar. Aquela velha viu o tio acenar com a cabeça quando eu já estava do lado de fora. Aí é que entra em cena o mau humor do chofer. Valdemar deu a arrancada violentamente e isso coincidiu com os seus acenos de despedida. Com a partida do ônibus, a cabeça de seu tio foi jogada para trás e para frente, dando a ilusão de que ele ainda estava vivo. Assim como o corpo só foi atirado para frente sobre o jornal depois da freada violenta que Valdemar deu ao apanhar o fiscal no caminho. E a carteira? Logo após apunhalar seu tio, a senhorita tirou-lhe a carteira e jogou-a debaixo de um banco na passagem para comprometer os passageiros do ônibus. Mas também esse grupo falhou. Tem razão, espetudo. Falhou. Eu nunca tive sorte mesmo. Depois de ter sido escrava de meu tio à espera de sua morte, que não chegava nunca. Depois de ter planejado um crime perfeito, não vou receber nenhum tostão. Está tudo perdido. Sabe que o senhor reconstituiu ponto por ponto tudo quanto fiz? É, a arma do crime foi um alfinete de chapéu antigo que o titio guardava como recordação de sua falecida esposa. Eu sempre imaginei que assim ele havia de morrer feliz. Eu acho que o que foi um alfinete de chapéu antigo que deixou-lhe a morte. A CIDADE NO BRASIL Centenas de artesãos pobres precisam de um lugar para desenvolver, expor e vender seus trabalhos. O estado doou o terreno, o resto depende da sua contribuição. Ajude, troque sua indiferença por um futuro melhor para centenas de famílias. Procure O Sol, Obra Social Leste 1, Rua Corcovado 252 Jardim Botânico, telefone 266-5892. Tome conhaque Dubar. O conhaque Dubar é fabricado com vinhos puros de uvas de primeira qualidade. Dubar. Bebidas finas. Sua negra, negra sem vergonha, coloque-se no seu lugar. Está pensando que é melhor que as outras que estão lá na senzala? Seu lugar é lá mesmo. Ou quer ser tratada de Dona Chica, Dona Francisca? Negra suja. Vá chorar no inferno, escrava. Fala daqui. Aguardem Chica da Silva, Rainha Mulata. Próximo cartaz das 10h30 do Rádio Teatro da Nacional. O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Assassinato na Rio Petrópolis. No programa de hoje, tomaram parte os seguintes artistas. Ana Lúcia Neida Rodrigues, motorista de ônibus Navarro de Andrade. Zezinho Laio Júnior. Armando Cauê Filho, que foi também um ensaiador. Jessi Silva Augusta. Asdrubal, Paulo Célio. Cotinha e Arajordão. Anísio Wilson Marcos. Heleninha Alba Regina. Inspetor Santos Domício Costa. Técnico de som foi Moura, contra a regra de Geraldo Cruz. Assistente Aldir Santana. Direção de Rádio Teatro, Daisy Lucid. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados, às 9h05. E às segundas-feiras, às 22h05, em reapresentação. É que vai ir agora. É que vai acontecer. É que vai acontecer.